Saudações, hoje eu vou te mostrar um site diferente, que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem. É um site que vai te mostrar como encontrar os produtos mais vendidos lá na gringa, exatamente no Clickbank. Mas não apenas isso, esse site também vai te mostrar os produtos que estão com forte tendência de vendas para os próximos dias. E ainda vai mostrar os produtos que estão com as vendas caindo. Sensacional né? Ou seja, com esse site você vai descobrir os produtos que mais vendem no Clickbank, vai ver os produtos que estão com tendência de vendas e também vai ver os produtos que estão deixando de vender. Tudo o que você precisa para faturar muito. O objetivo de você conhecer os produtos mais vendidos do Clickbank é você modelar a ideia deles e faturar muito aqui no Brasil ou na gringa mesmo. Este é um método que tanto o Thiago Fint quanto o Kaique Janiszewski fazem para lucrar milhões com produtos PLR aqui no Brasil. Se você trabalha com produtos PLR, é obrigatório você conhecer esse novo site. Mas mesmo também que você não trabalhe com PLR, esse site também vai te ajudar muito. Antes de te mostrar o site, quero te pedir um favor. Compartilhe esse vídeo com alguém que você goste. Eu admiro demais quem compartilha conhecimento e compartilhando você vai estar ajudando essa pessoa e também vai estar ajudando este vídeo a ganhar novas visualizações. Quanto mais visualizações tem os vídeos aqui, mais motivado eu fico para trazer conteúdos incríveis para você. Meu nome é Fábio Roger. Sou sócio fundador da equipe Fujia do Óbvio, que é uma agência de marketing digital focada em anúncios online e em diversos outros serviços também. Aí caso você precise de uma equipe de gestão de tráfego para o seu produto ou serviço, basta entrar em contato com nós. O WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. E caso você queira continuar aprendendo marketing digital de forma gratuita, ou queira conversar diretamente comigo para tirar alguma dúvida, é só me chamar no Insta. O link vai estar na descrição desse vídeo também. Gente, esse aqui é o site que eu tinha mencionado, tá? É o site ali que você vai conseguir ver os produtos mais vendidos do Clickbank, para você montar essas PLR aqui no Brasil. Aqui, primeiramente, vamos traduzir ele aqui para o português, né, para a gente ter um domínio maior. Eu sei que muita gente fraga muito do inglês aí, mas vamos traduzir para atingir um público maior, né? Então aqui você pode ver, é um conta gratuito, é um site gratuito. Aí aqui você vai clicar aqui para se inscrever. Pronto, dá mais uma olhadinha no site aqui, ó. Preciso de conhecer um pouco o site, tudo bonitinho. E o site é totalmente gratuito, o que é melhor ainda, né? Sempre você está em qualquer site, sempre vasculha um pouquinho o site, vê o design dele, vê as informações que tem. E sempre consiga você usar ali também. Então vamos fazer aqui os cadastros também, aqui tem uma parte interessante dos nossos preços. Aí aqui, ó, ele já fala que por enquanto ele é gratuito, mas amanhã pode não ser. Então ele fala para você se inscrever logo enquanto é gratuito. Então vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar enquanto esse site ainda é gratuito ainda. Então a gente vai vir cá, ó, a gente clica aqui, ó, em sim, inscrever. Aí na parte de inscrever, você vai colocar aqui o seu nome, seu e-mail, eu não vou mostrar isso, né? Aqui você não precisa marcar essa parte, você pode marcar essa parte aqui e depois registrar. Aqui no caso eu estou registrado e vou entrar aqui na minha conta para mostrar para vocês como que funciona o site por dentro. Então pessoal, eu fiz aqui o login no site, tá? E aqui vamos traduzir de novo para o português, para todo mundo que conseguir entender direitinho, vamos traduzir. Olha que legal desse site. Aqui, ó, nós temos os principais produtos, os produtos mais vendidos do ClickBank, né? Aqui nós temos vários, são os cinco principais. Aqui nós temos os cinco principais produtos em ascensão, ou seja, os produtos ali que tem uma tendência em ter muitas vendas aí nos próximos dias ali, os produtos que estão crescendo, o número de vendas ali, é bem interessante. Aqui você tem os mais vendidos e aqui você tem os produtos em ascensão. Tem um site que a galera usa muito, que até o Kaique já disse, que mostrou muito lá no Instagram dele lá, mas é um site mais antigo, esse aqui é um site mais novo, que eu acho que pouca gente conhece mesmo. O site que é mais popular, ele está meio ruim ultimamente. Nos outros sites, para modelar produtos na grinha, ele está um pouco ruim. Então, eu vim buscar aqui uma solução melhor. Aqui nós também temos uma parte que é bem interessante, que é os cinco principais produtos em queda, ou seja, os produtos que mais vendem, já venderam muito no passado e agora só não deixou de vender. E aqui nós temos aqui, esse aqui que é o Xperia. O Xperia é um dos produtos mais vendidos na ClickBank, que eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com PLR sabe disso. Então, sempre um produto que lucrou muito, mas aqui ele já mostra que ele tem uma tendência de queda já. Então, é uma coisa ali para ficar bem atento ali. Então, assim, aqui tem uma coisa mais interessante aqui na última atualização. Aqui tem o de agosto, produtos ativos, é o número de produtos que está ativo aqui, que dá para a gente ver aqui no site. Bem bacana. Aqui tem novos produtos, produtos em ascensão, tem muita coisa. Aqui nós também temos categoria, várias categorias ali de óleo. Olha o tanto de categoria, gente. E dali para vocês verem ali, descobrir novos produtos e modelar esses produtos e dominar o mercado brasileiro em PLR. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui primeiro? Nós vamos aqui, ó. Os cinco principais produtos ClickBank. Nós estamos aqui. Nós vamos clicar aqui. Gente, um detalhe importante. Se inscreva neste canal. Olha o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Isso aqui é conteúdo de mentorias paga, tá? E é mentorias assim, acima de dois mil reais. Então, se inscreva que eu estou te mostrando de forma gratuita. Se inscreva, deixe aquele like e compartilhe também. Quanto mais views tiver esse vídeo, mais conteúdo eu vou trazer assim para vocês. Então, tem muito escrito que eu posso mostrar para vocês ainda. Mas se o vídeo tiver muitas visualizações, eu vou ficar motivado para trazer mais vídeos assim. Então, aqui a gente está vendo os produtos mais vendidos, né? Aqui tem o Xperia, que eu tinha acabado de falar. Tem vários produtos aqui, que a gente pode ver. Esse aqui está em tendência de alta naquela outra tabela que a gente tinha olhado lá. Tem muito produto mesmo, né? Aqui a gente está vendo os mais vendidos. E vamos ver a parte de vendidos dele. Vamos clicar aqui no Xperia aqui. A gente clicou nele. Vamos esperar carregar aqui. Para a gente ver como que a gente faz para ver justamente... Aqui é uma coisa que a gente pode fazer também, ó. Quando a gente quer comprar um produto, tem o Xperia aqui que eu cliquei. A gente pode clicar aqui, ó. Nesse coraçãozinho. Para ele ficar em nossos favoritos. Aí depois, a gente pode vir cá nos favoritos. Vai ter todos os produtos que a gente marcou como favoritos. Então, vou clicar aqui, ó. Nesse íconezinho que está aqui, com a setinha meio transversal. Para me ver a parte do Xperia. Para ela carregar aqui. Prontinho, galera. Entrei aqui no Xperia. Que é o produto mais vendido do Clickbank. Para a gente ver a parte de vendidos dele. É uma página que se encheu de texto, né? Texto também é muito bom para vender. Muita gente só aposta em VSL. Mas essa tem uma sacada interessantíssima. Você vai colocar muito texto. Desde que os textos tem uma cópia boa também. Vamos ver se a gente consegue traduzir essa página aqui também. É, não. Se não for nada para traduzir. Então, vamos ver outro produto aqui. Vamos sair aqui. Vamos ver outro produto. Então, o Xperia já deu para a gente ter uma noção aí de como que é o produto. Agora, vamos buscar outros produtos. A gente pode vir aqui nessa parte de lista aqui também. Seriam esses repórcios aqui também. Para a gente ver outros produtos. Aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui nessa categoria aqui de novos produtos. Vamos clicar nela para a gente ver o que vai aparecer aqui para a gente. Olha, tem esse aqui. Mas esse aqui não está tão bom os ombros dele. Nós vamos dar um clicado só para a gente ter uma noção. Para a gente fazer uma modelagem bem bacana. Para a gente minerar bastante produto. Não conheço esse produto. Se essa parte de venda está funcionando ou não. Vamos clicar aqui para a gente ver. Para a gente ver o que a gente pode descobrir aí. Esse novo produto que eu cliquei aqui. Ele está mais parecendo uma carta de vendas. Depois que eu acabar esse vídeo. Eu vou explorar ele melhor. Vamos clicar para um outro produto. O último produto que eu mostrar aqui para vocês aqui. Para a gente dominar bastante esse site. Aqui, voltamos. Voltamos aqui com o nosso site aqui. Vamos clicar aqui em uma nova categoria para a gente ver aqui. Vamos ver essa categoria aqui. Que são os produtos que estão perdendo vendas. Aí pode ser interessante. Porque aí a gente evita esses produtos. O X-Pure que eu acabei de mostrar no primeiro. Ele está aqui também como um dos produtos que estão perdendo vendas. Vamos clicar aqui de forma aleatória nesse terceiro também. Para a gente ver. Quem sabe a gente consegue até bater no olhar. A gente consegue ter no teu noção. Por que o produto está perdendo venda. Então vamos para a página de venda se carregar como sempre. E esse é um dos produtos que está perdendo venda. Mas tem uma página bem bonitinha. Bem bacaninha. Ah, é interessante. Parece que tem uma coisa ali de horóscopo ali. Uma coisa ali. Enfim. É bem interessante para a gente ver. Bom pessoal. Já mostrei três páginas de vendas para vocês. De produtos na gringa. Aí na casa de vocês. Ou no escritório de vocês aí na empresa. Vocês continuam pesquisando mais. Então eu vou voltar aqui no dashboard aqui. Para a gente ver mais. Tem mesmo alguma coisa interessante. Mais alguma função que eu tenho esquecido de mostrar aí para vocês aí. Aparentemente não. Só lembrando que os produtos são mais vendidos. Aqui os produtos com tendência de alta. E aqui os produtos que estão perdendo venda. Gente, você dominando isso aqui. Você tem tudo para você dominar o mercado brasileiro. Aqui neste canal eu te mostrei muito conteúdo. Eu te mostrei como espionar anúncio deles na gringa. Como fazer VSL. Então tantas coisas. Se inscreva neste canal. E pegue esses conteúdos que eu estou passando para você de forma gratuita aqui. Que eu tenho certeza que você vai longe. E você vai economizar uma nota. Fugindo dessas mentorias aí que cobram valores absurdos de você. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Se Deus o Senhor permitir. Até mais.